Olá pessoal mais uma vez canal Braslux bom pessoal eu trago para vocês aqui duas moedas de 5 centavos no ano é 2010 e 2013 são duas moedas super difíceis né ser encontrada aí mas está circulando uma TV essa moeda aqui normal ela teve uma tiragem de a 2013 660 milhões de moedas e a outra que ia 2010 550 milhões e no meio dessas milhões aí de moedas saiu a reversa horizontal é a reversa horizontal pessoal o valor é melhor a gente tá fazendo uma série de reversos né esta semana para mostrar para vocês que todas as moedas de todas as datas elas têm reversos né então vou mostrar essa daqui 2010 e reverso horizontal tiradentes ela normal pessoal vou mostrar uma normal aqui ó normal virou tiradentes normal ele vem com o rosto normal né reversa horizontal tem dois jeitos direita e esquerda então virou aqui reversa horizontal tiradentes está olhando para cima né e depois pessoal tem essa daqui ó 2013 olhando para lá para baixo né deixa eu ver aqui deixa eu ver essa daqui certinho que tem que virar certo olhando para baixo tiradentes ó essa aqui é uma mbc pessoal ó quase não não dá pra ver não dá pra ver eu não consigo ver aí ó então tem reverso horizontal à direita e reverso horizontal à esquerda duas moedas super difíceis de ser encontrada o valor dela pessoal é o valor de 60 reais mbc 100 reais soberba né e flor de cunha são moedas que nunca circulou vale 150 reais valor de catálogo pessoal lembrando que o canal obras lux está aí atualizando as moedas em cédulas este ano de 2018 2018 por isso quem não se inscreveu no canal já se inscreva no canal já clica no sininho para que vocês não percam aí as atualizações de 2018 que os catálogos eles atualizam as moedas e cédulas de dois em dois anos né então agora é só 2020 para vocês terem uma base de valor e também está cientes também as moedas mais raras né moedas aí difíceis de ser encontrada como as reversos né então se deixa um like também no vídeo se gostou isso também ajuda muito né se inscreva já clica no sininho né para que o youtube entenda que vocês gostaram do vídeo e eles vão te enviar aí quando saírem os vídeos daqui do canal pessoal então tá aí duas moedas reverso né diferente né moedas raras e raras em nível 2 porque nível 2 que as rara mesmo nível 1 são aquelas de réis que vale 20 30 mil reais cada uma nessa moeda mais mais difícil então já vou mostrar aqui mais uma vez para vocês pessoal ó pega de frente tira dentes né reverso horizontal olhando para cima e essa aqui que é 2013 essa está olhando para baixo aqui interessante essas moedas pessoal tem muito valor né como eu disse para vocês aí são moedas que tem que ter na coleção como eu disse também são todas as datas os catálogos falam algumas só né mas na verdade são todas as datas ok pessoal então tá aí mais uma dica moedas de 5 centavos né bem difíceis tá aí pessoal muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos valeu